Esse é o outro Iger Tevix motor, tá bom? 100% elétrico né? Vamos entrar dentro de 2021, vamos entrar dentro dele também pra gente ver. Beleza, galera? Olha como que ele limpa por fora, filho. Foi errado. Certo? Lindo mesmo por fora ele. Vamos ver ele por dentro. Vamos entrar por aqui, por fundo. Beleza? Olha como que ele é. Beleza? Ele foi direto à boa de vizinho pra boa, né? Isso aí, beleza? Deixa eu ver a frente deles também aqui. Pera aí. Trabalhei hoje. Trabalhei hoje no Aparecido, graças a Deus. É, aí hoje eu vim. O cara não funciona. Tirado de viagem, beleza? Primeiro, eu esqueço de você, Jérô. É, tá bom. Obrigado.